Goleiro! 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 Vem cruzamento, pé direito, tá no alto, a cabeça da dada, no centro da meta! Limpou a jogada, abertura feita, JP Galvão pro João Lute de fora, era do Linds, né? Não era o JP Galvão, eles que tem cabelo igual. Vai pra cima, tem drible esse Vitinho. Cauã Linds, vai queimar, pé direito, bateu! Pega o goleiro, dá rebote a bola, sai pela linha de fundo. Tocando na frente, lá vem Fluminense e o contra-ataque vem, João Fernando! Tocando! Sensacional! Quem apareceu agora foi o Vitor Marinho. Cruzamento feito, a bola passou, vai chegar. Vitinho, Cauã, bateu, pé direito, passa, sobe, vai embora. Vitor Marinho escorregou, mesmo assim a bola segue com o Botafogo. Cauã, pé direito, bateu, ela vai no gol! Cauã, goooooool! Do Botafogo! Cauã, camisa 7! O Marinho aqui deve agradecer, né? Os dias com menos sol. Lá vem Rafael Lobato, ajeitou, no meio, Cauã, pé direito, bateu, é gol! Goooooool! Lá vem Lucas Camilo, entrou agora, cheio de vontade. Matheus Nascimento de canhota, pega o goleiro e joga para escanteio. Já empurrando na esquerda para Calma Toledo. Levou para o meio, vai para o chute. Pênalti, a arbitragem falou que não, olha o chute no travessão! Matheus Nascimento tomou uma pregada, voltou Rafael Lobato, chutaço, subiu, foi embora. Eu tinha ficado com a impressão do árbitro, quando ele fez um gestual ali, que ele ia marcar pênalti na primeira, para cima do Cauã.